filha oi vai na padaria ali rapidinho eu posso dizer não na verdade não vai logo mulher doido esqueci onde é cheguei aleluia moça aqui tem pão mas no caso aqui é uma padaria ah tá bigado aqui o dindim é só para explicar que os gachas também paga o chente passei dinheiro senão eu atiro moço só tenho pão você quer pão não quero dinheiro não pão roubou a pessoa errada porque só tenho pão tchau tia tchau moço tchau e aí e aí